Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de 100 dólares por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de 4.600 dólares. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a 1,8 trilhão de dólares. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima!